A Sérvia, nós temos aqui o prazer de contar com a presença do nosso campeão Ernesto Guedes, treinador, e o Charles Pavan, que é nesse desempenho também profissional da área esportiva. São nossos convidados para essa programação que é a Sérvia Zafari na Copa, e estamos aqui então no intervalo do jogo Estreve-Brasil contra a Sérvia, e o Ernesto, que é mais divertido, vai nos dar um breve relato do que foi esse, onde é que o Brasil está bem, onde é que o Brasil está bem, o que seria uma estratégia, digamos, para melhorar e poder fazer o gol, e obviamente nos tentar uma vitória. É um primeiro prazer estar aqui na Sérvia, parabéns pela iniciativa, e cumprimentar a todos os que estão aqui, a diria que o Tica, a todos vocês estão fazendo um trabalho muito bom, no sentido de que o futebol tenha uma natureza de pessoas, da imprensa, de interagir com o pessoal do futebol. A Copa do Mundo sempre é um divisor de águas, em termos de esquematização tática. Sempre existe uma novidade em todas as Copas passadas, e sempre tem uma novidade, essa é a única Copa do Mundo que nós estamos vendo todo mundo da mesma forma, jogando no mesmo sistema, nenhum tipo de mudança, já que isso é uniforme, a maneira de jogar, que é o 5-3-2, fazendo uma linha de 5 até elas ir tirando espaço, diminuindo os espaços do adversário, aonde o Brasil deveria, obrigatoriamente, ter essa qualidade individual para furar esses bloqueios e ter inteligência de jogo, mas agora seria um time que parece que não tem leitura tática do jogo. Seria um montoado de jogadores. Um chute, uma conclusão, digamos, muito pouco, pelo que a gente sabe, a capacidade potencial, pelo menos, desse guardeiro que tem aí de atacantes. O exagero é achar que futebol, botar jogadores lá na frente, quatro jogadores na frente, tu é ofensivo, mas quem é que constrói, quem é que faz a jogada, da onde ela vai nascer, de trás para frente, de frente para trás, não pode pegar a bola e jogar, então não adianta. E o time croata tem tanta habilidade quanto o Brasil. Uma diferença é que eles têm uma impulsão física e uma identidade longe em linha, físicamente, aos jogadores altos, e o Brasil insiste numa jogada de elevação, não vão ter jogadores para disputar na cabeça como os jogadores da Croácia. E o Charles, o que que na tua atividade te chamou mais atenção nesse primeiro tempo aí? É, o que a gente pode analisar, né, nesse jogo, o Brasil sempre dependeu da potencialidade dos seus atacantes, da individualidade, né? Então, a gente depende sempre muito, assim, do Neymar, do Eixar, do São Paulo Raphinha, então a gente viu que eles estão tendo um pouquinho de dificuldade, porque essa bola não está chegando de uma maneira que eles possam pegar de frente, ir para o mano a mano e fazer a conclusão, né? Nesse primeiro tempo a gente viu que teve essa dificuldade. Mas eu acredito que agora, no segundo tempo, né, o Tite tentando ajeitar, não sei se ele já vai fazer alguma modificação, né? Mas eu acredito muito, assim, no nosso potencial, mas nós temos muito mais tímulos. Eu pergunto se uma alternativa seria a programação de criação ao invés do Paquetá, se o Everton Ribeiro seria uma alternativa mais produtiva em termos de criação. Ele joga mais pela direita, mas ele avança pelo meio para fazer o passe, o lançamento, e não estamos vendo isso no Paquetá. É o que se procura hoje no futebol, no meio de... O volante de ligação que é o Paquetá no Brasil, ou o jogador que construa uma rascaeta, por exemplo, do Flamengo. Nós não temos isso no Brasil, tem que tirar um atacante, não no meio campo. O Brasil já está deficiente no meio do campo, a Prolácia pega toda jogada nas costas do Brasil, no meio do centro de meio. E esses quatro jogadores do Brasil conseguem não flutuar atrás daquela linha que fica vazia entre o meio do campo deles e a defesa. Fez um grudado numa jogada a mais. De profundidade, o lance pessoal de costas para o gol. Adversário, eu não conheço nenhum atacante que possa ficar de costas, dominar a bola e ganhar para o adversário. É muito difícil. Ou até ganhar, ou até morre. É algo que falam dos jogadores de parede. É uma determinada construção que você viu. E se mantendo essa situação de indefinição, de placar, que tipo de alternativa seria um com a troca? Quem é que tem ali de puxar a cartola do banco ali para mudar? Porque a gente está vendo que pela defesa não tem havido, digamos, problema ali, alguma ameaça mais ou menos para frente. Então, eu não sei. O que vocês acham que poderia ser uma alternativa? Eu acho que o grande equívoco do treinador brasileiro na seleção é que não tem condições de fazer um time. porque nós temos jogadores de futebol, cada um num setor de clube. Cada um tem uma estratégia de jogo dos seus treinadores. Chega um tempo em que nós fizemos outras convocações. Eu não sabia qual era o time do Brasil. Ninguém sabia de dar a Copa do Mundo. Então, você não tem um time de futebol. É uma equipe de futebol. E que você possa fazer um desenho, que você vai mudar o seu sistema tático, que esse vai te dar mais qualidade do que isso aqui. O Brasil ganhou a última Copa do Mundo em 2002 nas individualidades dos jogadores. Foi o Ronaldo de Bahia, o rival do fenômeno Ronaldo. E que esses jogadores de hoje não tem aquela qualidade. Não desequilíbrio. São jogadores comuns com o nome de grandes jogadores. Mas que ainda precisam muito de personalidade para se impor dentro de um jogo. E o Neumar, que é um jogador que tem essa qualidade que ele pode enfrentar ali, ele vai lá para trás, para vir armar. Então, o Brasil fica carente de ofensividade, de bola nua. E o Brasil retém muita bola, a tosse de bola. Isso não é um chute. Bom, essa foi uma breve análise do multicampeão Ernesto Guedes e do Charles Tavan, nesse nosso projeto de assédio Zafra na Copa, agradecido pela presença. E vamos esperar que esse mundo tempo seja mais feliz do nosso lado. Muito obrigado.